Vamos juntos mergulhar nessa palavra? Êxodo capítulo 18, no versículo 1. Gétro, sacerdote de Madiã, sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, o seu povo. E soube que o Senhor tinha feito sair de Israel, do Egito, Gétro, sogro de Moisés, tomou consigo Cefra, mulher de Moisés, que tinha sido mandada para casa, assim como seus dois filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés tinha dito sou um peregrino em uma terra estrangeira, e o outro chamava-se Eliezer, porque ele tinha dito o Deus de meu pai socorreu-me e fez-me escapar a espada do faraó. Gétro, sogro de Moisés, com os dois filhos e a mulher deste, veio procurá-lo no deserto, onde estava acampado, perto da montanha de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra de hoje são só dois pontos e ela vai ser impactante, muito forte para a tua vida. Se prepara para receber, pois ela está ligada à tua família. Eu já começo com a frase que é o tema da palavra de força e coragem de hoje. Tua família vai conhecer o poder de Deus. Sim, tua família vai conhecer o poder de Deus. Esse é o primeiro ponto. Meus irmãos, depois de todas as dificuldades até aqui enfrentadas, desde a libertação do Egito, lembra? Tudo que Moisés tinha enfrentado, eu quero recapitular com isso, porque tem muito a ver com a tua vida. Isso aqui está muito ligado à tua vida. Você vai entender como. Perceba todas as dificuldades que Moisés já tinha enfrentado. Desde lá no Egito, quando o povo não estava acreditando nele, até passar que o povo acreditasse que ele ia libertar o povo. Depois, olha o processo como foi doloroso. Olha o processo como foi doloroso. Depois, ele fala com o faraó, o faraó não libertar. E vi cada uma daquelas situações de tribulações, as conhecidas dez pragas do Egito. E o faraó liberta, depois se arrepende e não liberta o povo. Liberta e não liberta. E naquele movimento todo, toda aquela situação que foi enfrentada. Até que, depois da décima praga do Egito, o faraó liberta o povo de Israel. Mas depois ele muda de ideia e vai buscar o povo de Israel para prendê-lo novamente. Olha quantas tribulações Moisés enfrentou. Quantas dificuldades Moisés enfrentou para que chegasse a esse momento aqui. Depois, chega no Mar Vermelho. No Mar Vermelho, o exército do faraó está por trás. O mar está à frente. Deus abre o mar. O povo passa. O mar se fecha. E os soldados ficam também fechados no mar. E Deus livra o povo. Depois eles começam a caminhar. Então, primeiro, uma grande vitória de uma grande libertação. Depois eles começam a caminhar e vão passar pelas dificuldades, pelas escassezes que tem dentro do deserto. Falta de água. Acharam uma água amarga. Depois a água se transformou em doce, quando Moisés jogou madeira dentro. Depois eles encontraram setenta palmeiras e doce fontes, no asno, no meio do deserto, onde puderam descansar e refazer. Depois eles viram a falta de alimento. Depois Deus mandou as codonizes. Eles comeram carne. Mandou o maná que eles comeram durante quarenta anos. Esse pão do céu. O pão com sabor de mel. Depois eles vêm de novo. Um lugar que não tem água. E aí Moisés bate na rocha. E a rocha, ela brota água. Depois disso, eles enfrentam uma batalha. Eu estou contando isso daqui. Mas nós vivemos isso em cada palavra que fosse coragem. Eles enfrentam a primeira palavra, a primeira batalha. Chegando lá, o que é que acontece? Contra Amalek, que ataca o povo. E eles se tornam combatentes. Quando eles dizem assim, Josué se levanta, o Senhor é a minha bandeira. Moisés intercedendo, Arão e Uvo do lado. E aí Josué consegue a primeira batalha, a primeira vitória do povo de Israel no meio do deserto. Pronto. Os feitos do Senhor, eles foram se espalhando entre os povos. Isso aqui eu fiz um resumo rápido. Os feitos do Senhor foram espalhando os povos até chegar lá em Madian. Madian e a sua família. Foi tanto que Getro, seu sou, veio visitá-lo para celebrar, para parabenizar, para ver em loco o que tudo isso tinha provocado. Tanto é que Getro faz o que? Ofertas ao Senhor. Ele se banqueteia junto com Moisés por tudo que estava sendo realizado no meio do povo de Deus. Tanto é que o seu sogro reconhece e faz reverência, faz oferendas ao Senhor. Ele reconhece a grandeza e o poder de Deus. Getro que talvez ficou pensando quando Moisés saiu, que loucura é essa que Moisés vai fazer. Que bobagem é essa que esse meu genro vai fazer. Vai lá enfrentar o farol, vai lá enfrentar. Mas os feitos de Deus foram se espalhando. Não foi Moisés que foi dizer a Getro, Ei, meu sogro, está vendo? Eu não fiquei louco, não. Deus é poderoso. Não, não, não precisou. A fama de Moisés. Os feitos que Deus tinha feito na vida de Moisés, nós vimos aqui na palavra. Getro, sacerdote de Madian, soube de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, o seu povo. Ele soube, e eu quero te dizer uma palavra hoje muito forte. Isso aqui é profecia para a tua vida. Assim acontecerá com a tua família. E eu queria que você acolhesse, porque isso daqui é forte, é sério e é poderoso. Assim acontecerá com a tua família se você continuar firme neste deserto. Essa série não é uma série qualquer. É uma série poderosa. Nós estamos na quaresma. E o tema dessa quaresma é no deserto que nasce o vencedor. Ei, meu irmão. Isso daqui não é de qualquer jeito. Isso daqui não é qualquer coisa. Sim, é no deserto que nasce o vencedor. E assim vai acontecer com a tua família se você continuar firme nesse deserto, perseverando e confiando, mesmo contra todas as adversidades. Mesmo de prova em prova, mas vitória por vitória, porque não foi fácil não para Moisés, não. Vocês ouviram nesse pequeno resumo que eu fiz, a quantidade de dificuldade, a quantidade de tribulação, a quantidade de perseguição, a quantidade de batalha que Moisés enfrentou foi muito grande. Só lá no Egito, quantas coisas enfrentou. No meio do caminho do deserto, quantas coisas para tirar da escravidão, para caminhar nesse deserto, quantas coisas. Eu quero te dizer uma coisa. De prova em prova que você está enfrentando agora, mas também de vitória por vitória que o Senhor está te dando e vai te dar. Tua família vai verá e reconhecerá, assim como o Gedo, o poder e a glória de Deus. Sim, perceba a atitude de Moisés durante todas essas duras provas que ele enfrentou. Que não foram poucas provas. Moisés tinha duas atitudes que eu quero convidar você hoje a ter nesse deserto. Você que está comigo, nessa quaresma, nesse caminho de deserto, pois é no deserto que nasce o vencedor. Duas atitudes de Moisés. Nunca murmurou ou reclamou. E sempre consultava a Deus em oração, nas suas dúvidas e agonias. Duas coisas. Primeiro, nunca murmurar, nunca reclamar. Não reclame desse deserto que você está passando. Não reclame dessa situação que você está passando. Lembra que o povo israelita, eles tinham um hábito comum. Toda vida que eles eram provados, eles reclamavam e diziam. Ah, era muito melhor a gente estar escravo. Era muito melhor a gente, ah, meu Deus, era melhor a gente, trouxe a gente só para morrer. E etc. Então, eles voltavam para a murmuração. Moisés, você nunca percebe essa atitude dele. Sempre Moisés, diante da provação do povo, o que a realidade apresentava, Moisés ia orar, ia consultar a Deus em oração. Aprenda com Moisés a confiar e a esperar em Deus. Ele não se apressava. Moisés não se apressava, simplesmente ele confiava e obedecia. Olha o movimento. E Deus dizia, vai, e ele ia. Vamos lá. Deus dizia, para, acampa aqui, e ele parava. Olha como Moisés, impressionantemente, ele confiava e obedecia a Deus. Ele confiava em Deus e obedecia ao Senhor. Muito simples. Deus dizia, vai, Moisés. Moisés ia. Deus dizia, para, Moisés. Ele parava. Se você caminha no deserto, confiando e obedecendo ao Senhor. Pega essa frase que eu vou te dizer agora. Se você caminha no deserto, confiando e obedecendo ao Senhor, tua família vai conhecer e reconhecer o poder de Deus. Eu vou repetir isso. Se você caminha nesse deserto, e nós estamos aqui, é no deserto que nasce o vencedor. Se você caminha no deserto, confiando e obedecendo ao Senhor, tua família vai conhecer e reconhecer o poder de Deus. Eu queria que você escrevesse nos comentários e dissesse, diga, minha família vai conhecer e reconhecer o poder de Deus. Escreva isso. Coloque aqui nos comentários agora. Agora mesmo. Diga. Diga em oração. Minha família vai reconhecer, vai conhecer e reconhecer o poder de Deus. Repito. Minha família vai conhecer e reconhecer o poder de Deus. Mais uma vez. Minha família vai conhecer e reconhecer o poder de Deus. Pode esperar, mas cedo ou mais tarde, você vai receber a visita dos teus. Grave isso aqui que eu estou dizendo hoje, nesse dia. Grave esse dia. Pode esperar, mas cedo ou mais tarde, você vai receber a visita dos teus, reconhecendo as maravilhas de Deus. E tem mais. E agora é o último ponto dessa palavra. Tem mais. Versículo 3. Assim como seus dois filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés tinha dito, sou um peregrino em uma terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, porque ele tinha dito, Deus de meu pai socorreu e fez me escapar da espada do faraó. Esse segundo ponto é uma profecia forte e poderosa. Tua descendência será marcada pelos feitos de Deus na tua vida. Repito. Tua descendência será marcada pelos feitos de Deus na sua vida. Veja os nomes dos filhos de Moisés. Gerson, porque foi peregrino em terra estranha, lá em Madian, quando ele saiu do Egito. E Eliezer, o Deus de meu pai, foi a minha ajuda, me fez escapar a espada do faraó. Ele escapou. Olha que forte. Os nomes dos filhos de Moisés, Gerson e Eliezer, eles trazem as marcas do que Deus realizou na vida do seu pai. E isso daqui é o mais forte. Esse caminho no deserto que você está fazendo não é somente para você chegar na terra prometida, não. Esse caminho no deserto não é só para você chegar à terra prometida, mas é para o teu povo. É para os teus, os teus filhos, na tua descendência. É algo maior do que o nosso egoísmo. É algo maior do que o nosso individualismo. Esse caminho no deserto que você está trilhando não é somente para você chegar à terra prometida, mas é para a tua descendência chegar à terra prometida, para os teus filhos chegarem à terra prometida. Vai atingir os nossos filhos, vai atingir os filhos dos nossos filhos, vai atingir os teus netos. Geraldinho, mas eu sou um jovem, eu nem filho tenho ainda, mas terá, terá filhos. E eu vou te dizer uma coisa, e os teus filhos trarão as marcas do que Deus realizou na vida do seu pai e da sua mãe. Os seus filhos trarão as marcas, assim como Gerson e assim como Eliezer, trazem no nome as marcas do que Deus realizou na vida do seu pai. A terra prometida é a terra da abundância, que jorra leite e mel. E esse deserto que você enfrenta hoje, ele vai mudar a tua história. Ei, meu irmão, esse deserto que você enfrenta hoje vai mudar a tua história, não somente a sua, mas a dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Vai marcar a história da sua descendência. Entenda, a decisão de Moisés, a decisão de Moisés mudou a história de todo o seu povo. Mudou a história dos seus filhos, mudou a história da sua família, mudou a história da sua nação. E a tua decisão hoje, de atravessar esse deserto, vai mudar a tua história. Fala agora pra você. A decisão de Moisés mudou a história dele e dos seus filhos, da sua descendência, da sua nação. A sua descendência, a sua descendência teve como herança a terra da abundância, a terra prometida. A sua descendência, a descendência de Moisés não foi mais nômade, não foi mais escrava. E eu quero só dizer uma coisa pra ti, que a tua decisão de atravessar esse deserto vai mudar a tua história, a história da tua família e do teu povo. E eu queria que você escrevesse e rezasse, o meu povo será marcado pela glória de Deus. O meu povo será marcado pela glória de Deus. Escreva isso. Escreva o seu nome. Coloque. O seu primeiro nome. O meu é Geraldo. Geraldo, o teu povo será marcado pela glória de Deus. Escreva isso agora. Coloque o seu nome aqui. Geraldo, o teu povo será marcado pela glória de Deus. Escreva. Fernanda, Ricardo, Marcelo. Escreva. Camila. Geraldo, Camila, Ricardo, Fernando. O teu povo será marcado pela glória de Deus. E é verdade. Por isso, a tua família, é o tema dessa palavra de hoje, vai conhecer o poder de Deus e o teu povo será marcado pela glória de Deus. Por isso, fica firme nesse deserto. Não desiste. Não desanima. Seja como Moisés. Confia e espera. Confia e espera. Confia e espera. E vai enfrentando esse deserto. E você vai chegar na terra da abundância, na terra prometida, que não é só pra ti, mas é pra tua descendência. E eu quero fazer uma oração forte e poderosa por você hoje. Mas antes, eu te peço, deixa um like nesse vídeo, se ele fez sentido pra você, se você gostou. Principalmente, eu queria que você se inscrevesse, se você que não é inscrito, se você chegou aqui. Eu creio que não foi coincidência, mas eu creio na divina providência que te trouxe, que te apresentou esse vídeo hoje. Pra que você pudesse receber essa palavra de visão e de provisão. Todos os dias, eu faço uma palavra de força e coragem. E eu quero convidar você, deixar um like aqui, eu se inscrever, onde tem o meu nome aqui, é Geraldinho Correia, tá aí, você tá vendo o meu nome? Tem em vermelho, inscrever-se, clica nesse vermelho, depois vai aparecer um sino, você clica no sino, depois vai aparecer a mensagem em todas, você clica nessa mensagem. E assim, você vai receber todos os dias a palavra de força e coragem. E vamos rezar juntos, vamos rezar agora. Senhor nosso Deus Pai, Todo-Poderoso, derrama uma bênção especial sobre os teus filhos e filhos que aqui estão. E que essa bênção não seja somente pra cada um, mas pra sua família, pra sua casa, pro seu povo, pra sua descendência. Assim como nós rezamos, Senhor, que o meu povo, que o nosso povo seja marcado pela glória de Deus. E que a nossa família reconheça, conheça e reconheça o poder de Deus em suas vidas, agindo em nós e agindo na vida de cada um destes. E nos abençoe nesse dia poderosamente em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meio dia, eu te espero pra rezar comigo o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Uma live que eu faço de domingo a domingo. Eu espero você. Força e coragem! Força e coragem! Força e coragem!